Eu sou a professora Luane Fernandes e hoje eu vou apresentar o projeto de extensão Biossegurança na Faculdade Secap. Como autores nós temos Edna Mori, Francisco Antônio, Joanine Filgueira, João Paulo, José Wanderson, Regina Petrola e Rita Celiani. Declaramos para os devidos fins que esse trabalho não apresenta conflito de interesse nem de ordem pessoal, nem profissional ou de qualquer outro tipo. Bem, como introdução, a nossa faculdade, que é a Faculdade Secap, é uma instituição de ensino superior que contempla no momento alguns cursos da área de saúde, como odontologia e técnico de radiologia. E esses cursos contêm alguns materiais biológicos que são manipulados nas atividades didáticas e sabendo disso, a biossegurança é uma área de conhecimento definida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Nós seguimos certinho todos os preceitos e sabemos também que a condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes a atividades que possam comprometer a saúde, como humana, animal e do meio ambiente. As atividades de biossegurança e de biosseguridade apresentam alguns riscos, como riscos biológicos, riscos químicos e riscos físicos. Algumas atividades laboratoriais e clínicas podem apresentar riscos, por isso que devemos seguir sempre as normas de biossegurança. Então, implantamos e utilizamos esquemas de avaliação de risco, por meio do desenvolvimento de uma cultura de segurança necessária, sempre para garantir um local de trabalho seguro, em que medidas adequadas sejam aplicadas para minimizar sempre a possibilidade e a probabilidade e também a gravidade de qualquer tipo de risco, tanto para os alunos quanto para os pacientes. O objetivo, os objetivos do nosso trabalho são as normas de biossegurança, não apenas devem ser implementadas, mas também acompanhadas para o seu cumprimento. Deve ser feito de forma rigorosa, a fim de que o controle dos riscos sejam mantidos. E é com essa finalidade que a Faculdade Secap pretende implementar o projeto de extensão em biossegurança, tornando possível acompanhar e atualizar o manual de biossegurança em todas as instâncias das instituições superiores, nas quais estejam implementados. Esse projeto de extensão envolverá a comissão de biossegurança, na qual faço parte, assim como os autores, e os alunos da Faculdade Secap, buscando sempre assegurar a qualidade de vida de todos os usuários da instituição de educação superior. Aqui apresento algumas fotos da nossa CME, da nossa central de esterilização, para que possam observar. Lá temos procedimentos rigorosos na parte da biossegurança, nos orgulhamos disso. E como conclusão, esse projeto de extensão em biossegurança da nossa Faculdade Secap visa criar ambientes de ensino mais seguros nas áreas da saúde. Ao integrar práticas de biossegurança e atualizando sempre o seu manual, a instituição cumpre com diretrizes da Anvisa e promove uma cultura de segurança, preparando os estudantes para atuar de forma responsáveis em sua futura carreira. Aqui são algumas das referências que utilizamos. E esses são os contatos, para que, caso estejam necessários, possam entrar em contato com a apresentadora. Muito obrigada.